Oi meu chapa, boa tarde? Boa tarde, e então, e no último vídeo eu comecei falando sobre isso aqui, né, os diários do desenvolvedor da Itália A parte 1 era falando sobre o rework, o retrabalho da árvore da Itália aqui, do jogo do Roy 4, né, por caso você não saiba, isso aqui é vídeo de Roy 4 E logo quando eu terminei de gravar o último vídeo, assim, apareceu aqui o novo diário aqui, a segunda parte E aí estamos aqui pra trazer essa segunda parte, né, que eu quero terminar isso logo porque tá muito quente aqui, tô suando, mas enfim, vamos lá E vamos lá, e a página já tá traduzida aqui pra você, eu já me dei o trabalho de traduzir, porque enfim, né, corações de ferro quadro Mas enfim, vamos lá, porque não temos tempo a perder, né, então, bom dia, e aqui está sobre a história alternativa da Itália, do diário de desenvolvimento Porque enfim, é tudo, é tradução do Google isso aqui, então, enfim, né, não, mas o cara ainda disse que o trabalho ainda está em andamento, né, então, esteja ciente disso E aqui está a árvore de focos completa aqui, ela tá vendo, ó, olha que bonita ela, né E aqui fala um pouquinho sobre como poderia ter sido a história alternativa da Itália aqui, porque esse diário aqui inteiro vai focar só no caminho alternativo E esse textinho aqui tem uma justificativa dos caminhos que eles seguem, por exemplo, eles falam que na vida real, a Itália realmente garantiu a independência da Áustria Durante o Anjos, eles ficaram contra, ele disse que a Itália também esteve em um certo momento com negociações com o Reino Unido, com a França E embora o comunismo e outras coisas estejam proibidos, eles teve a papel da rede, teve a resistência, aí enfim E aí começando aqui primeiramente pelo caminho mais provável que teria se fosse alternativo, que é do caminho do Coisa Ruim, né Então, aqui fala que apesar de a Itália estiver finalmente nas guerras do Mussolini e do Coisa Ruim Isso não significava que o próprio Mussolini estava livre de críticas dentro dos caras Então, ele fala que durante esse período existiu o grande conselho do Coisa Ruim É um conselho, um conselho, um grupinho mesmo de aliados dos caras Eles derrubaram o Mussolini depois que os aliados invadiram a Itália em 43 Sendo que esse caminho aqui vai te ajudar a fazer mais rápido, fazer essa queda mais rápido, né Porque, enfim, ninguém quer esperar até 43 pra derrubar o cara, então tá, né Tudo começa com a guerra com a Etiópia Dependendo de como você se sair na guerra da Etiópia, você vai conseguir derrubar o Dulce E nesse confronto entre o Mussolini e o grande conselho, você vai ter que gerenciar o equilíbrio de poder Eu pensava que era balanço de poder, porque tá escrito balanço aqui E você vai querer movê-lo para o conselho aqui, ó, se você quiser derrubar ele Mas se ele fixe de não exagerar, porque, enfim, nada demais é demais Aqui, ó, aqui tem um monte de medida, ó E, bom, como o Pato vê, ó, que ainda tá em work in progress aqui, ó, tá vendo, ó E aí, uma vez que você tiver poder suficiente, você pode convocar o grande conselho para decidir o destino do Dulce Eu sei, quando você conseguir fazer o golpe de estado, né Aqui tá, aqui tá Aquele que ele fala aqui, embora o Mussolini foi uma grande fácil de coisa ruim na Itália Durante os anos, o período de guerra, no caso Ele fala que teve outros caras que foram bem caras, aqui, ó Aí, ambos os caras tiveram os ramos diferentes, baseados nas ambições dos caras que existiram mesmo E a primeira coisa, enfim, isso aqui fala sobre como vai ser o processo de coisa, né Eu quero falar dos caras E aqui, ó, olha aí, olha que negócio engraçado aqui, ó O destino de Mussolini O que você vai fazer com o Mussolini? Vai executar ele ou vai assassinar ele? Fica a dúvida aí Ok, aqui está o Ítalo Baldo Cadê ele? Cadê ele? Ele falou que muitos de vocês esperavam ver o Ítalo Baldo Eu não, eu não esperava não Eu queria ver o Messi E cadê? E esse cara, o Ítalo Baldo, ele era contra a aliança com a Alemanha Interessante isso aqui E ele acabou prevendo o futuro aqui, ó Ele como é esse cara aqui Esse cara que ele comentou Você vai acabar engraxando os sapatos dos alemães Foi o que aconteceu na prática, né? Sendo que aí, infelizmente, ele morreu em 1940 F E esse cara era um cara militar Tá vendo? Ele era um cara puramente militar Os socos deles são tudo militares Exército, aeronautica Combined, landing, enfim E cadê o outro cara? O outro cara, aqui está O Dino Grande E esse cara, ele foi o ministro das relações exteriores da Itália Nesse coisa Então, ou seja, eles não eram pouca coisa não E na verdade, esse cara O Dino Grande Foi o cara que fez realmente o golpe De verdade Que derrubou o Mussolini na vida real Esse cara aí Esse cara aí não era pouca coisa não E como esse cara foi o ministro das relações exteriores Foi ele que estava fazendo os acordos lá com o Reino Unido Para uma aliança E aqui, se ele assumisse, seria isso aqui Proclamar o Império Italiano E assim você conseguiria uma paz com os aliados Se estão jogando com esse cara aqui Não é uma coisa que eu faria Eu acho que é algo que a IA faria se fosse com o foco histórico desligado E é realmente muita coisa que tem aqui Aqui, falar de novo do balanço de poder Essa mecânica aqui eu achei bem interessante O balanço de poder Porque enfim, sempre vai ter isso aqui Sempre vai ter o governo central E sempre vai ter a oposição Quer um exemplo prático? Eu vou lhe dar um exemplo prático O Império e os Rebellos Ok, continuando Ignora essas abas aqui Então, agora vamos falar agora Sobre a parte O caminho monarquista Que a gente pode seguir aqui, né Se você não quiser Se você não quiser jogar com coisa ruim Você pode mudar aqui para o não alinhado Que é a parte monarquista aqui, né De aqui ele bota O Victor Emmanuel III Que é o tal rei que tem aqui, né E esse portrato aqui eu acho tão feio, cara Eu acho que podia ser o mesmo retrato Que tem naquele outro negócio Tipo, aquele foco lá da Alemanha Que simplesmente troca o governo da Itália em um clique Como é que é? Uh, você quer que a gente te machuque? Acho que ele quer que eu machuque ele Acho que ele quer que você machuque ele Você acha que ele quer que eu machuque ele? Sim, acho Iáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá tem que ter uma mini biografia falando sobre o cara que ele foi tipo um cara que liderou várias guerras ele veio e ganhou o título de Soldier King eu prefiro Soldier Boy aqui é mais coisas né aqui é isso aqui é isso aqui é bônus de pesquisa bônus de coisas isso aqui é o que a gente já conhece né e cadê a parte que eu ia falar aqui as partes políticas reais aqui está elas né a primeira parte é que na verdade você pode abdicar o rei direto assim de primeira e botar o herdeiro uma pessoa mais nova uma pessoa mais jovem enfim se você não quiser não precisa clicar só tá lá a opção né e aqui a gente pode também usar os camisas negras que era tipo a milícia do partido lá ou então manter esse me fim enfim é optar aí é isso aqui é fleivozinho né é fleivo é fleivo então e aqui tem a parte do balanço de poder de novo que enfim eu gostei muito dessa ideia gostei bastante dessa ideia para mim a melhor parte dele ser essa ideia aqui do balanço de poder porque agora que mudou a ideologia mudou também o balanço aqui ó agora a figura do executivo é o rei aqui e a oposição ou ao outro poder no caso é o Papa na verdade é fica esse joguinho aqui e ele fala que você não vai querer dar muito poder para o Papa em Ok né ele tava ele tá visando isso aqui é se você quiser no caso fazer uma monarquia tradicional e que dá o rei tem bastante poder e etc etc ou então pode ir no outro caminho e fazer um negócio que o negócio que eu ri bastante quando eu vi que é fazer a monarquia democrática uma das maiores invenções que eu já fiz mas que enfim vai para explicar como é que funciona uma monarquia democrática é muito tempo então deixa para lá né enfim continuando onde é que eu parei enfim esse textinho aqui fala um pouquinho mais sobre contexto histórico tem bastante contexto histórico aqui ó tá vendo aqui fala um pouquinho sobre a parte democrática esses cadê o nome dos caras o democracia cristiana e os democráticos cristãos eles foram um grupo que começou durante os levantes contra Mussolini 43 tá vendo e meio que esse é o segundo caminho né tem duas que tem dois jeitos de botar democracia na Itália desse jeito aqui no nesse foco que é aqui e o próximo a gente vai ver depois lá na frente né e é claro e é claro que os caras não vão esquecer né do Mário Nostro da parte Romana e sempre vai ter sempre tem essa pestinha aqui sempre tem essa fralinha aqui enfim tá aqui o nação formável duvido duvido que você vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente duvido ao nome do negócio Augustus Mussolini pensa que é quem cara tu pensa que é quem tu não é nada esse aqui são nove generais que a gente pega fazendo com a parte democrática tá vendo tem como botar o príncipe esse cara aqui é Humberto Humberto ele era o herdeiro aí tem como você renunciar e botar ele no governo se você não quiser renunciar bota ele como general e enfim ok ok e olha só essa parte que eu particularmente me interessei bastante aqui e os caras contrataram um freelancer para fazer o conteúdo o flavor aqui tá vendo graças a ajuda do nosso freelancer e muito provavelmente aqui é content designer enfiei que ele fez um trabalho excepcional para melhorar o já decisões as informações e o flavorzinho né e tá aí uma dica aí ó o Duque o meu meu grande amigo Duque eu sei que eu sei a sorte e sorrir para você ó agarre talvez você consiga um trabalho no fórum paradoxo Ok essa foi a parte do não alinhado né aí fala sobre a grande Itália e o que você pode fazer a nova e Redenta enfim eu duvido que o cara vai parar por aqui né enfim as play do Raio 4 nunca sai como planejado nunca 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 mas enfim e agora vamos falar dos republicanos anti coisa ruim então historicamente dando mais contexto histórico aqui ó tá vendo a república italiana que foi o que sucedeu a Mussolini né ela se formou da resistência italiana e a resistência foi e foi Cadê Qual o nome de um comitê né foi uma aliançazinha entre vários e várias e vários grupos ideologias diferentes com agendas propostas eles caras tem um inimigo comum né que era o Mussolini eles se uniram e isso me lembra um pouquinho da aliança rebelde no instaos mas enfim e o caminho alternativo que os caras escolheram aqui é como seria se esses caras tivessem se unido antes tipo 39 ou 40 para trás tá vendo porque isso aqui realmente aconteceu isso aqui foi o que aconteceu de verdade e a questão é como seria se os caras tivessem se juntado antes ou três quatro anos antes então no jogo eles tentam representar isso como seria se a Itália tivesse perdido a guerra na Etiópia porque realmente seria muita humilhação cara se a Itália perdesse e eu fosse da Itália eu ia me rebelar contra o Mussolini mas enfim ver cadê cadê e aqui explica como é que vai fazer o cara aí isso aqui me lembra um pouquinho a parte da da guerra civil espanhola né se essa preparação aqui tá vendo e prepara o terreno prepara a posição faz acordos etc etc enfim manual prático de como fazer uma guerra civil né enfim aí no final vai estourar uma guerra civil para lutar contra o Mussolini por isso que eu tô falando que essa é a segunda forma de instalar democracia na Itália nesse foco aqui o outro foco era fazer é como é que se diz por vias comuns e aqui é manualmente então e aqui começa e aqui muda de novo o balanço de poder tá vendo é que nesse caso aqui jogando com os republicanos anti coisa ruim aqui ó o balanço de poder muda entre os democráticos aqui e os comunes aqui tá vendo e esse balanço de poder que é bem maleável né bem maleável dá para botar enfim eu consigo até imaginar os mod botando três quatro lados aqui nesse negócio muito interessante isso aqui velho muito interessante mesmo esse trecho aqui é da parte dos comunistas e filha não me importo com eles então vamos pular né eu não me importo você me conhece então tá agora falando sobre a parte a parte dos democráticos aqui ó na parte democrática tem como escolher aqui ó se você quiser o ferro seu pare e o Ivanoni para o governo aqui né Cadê o Giovanni Giorgio e aqui tem a parte da Etiópia né que falha se faz sentido isso aqui tá na coisa se o tipo é né eu não vou elaborar o negócio porque o vídeo já tá bem grande né então é que fala se você quiser abolir as colônias e deixar os caras livre você pode ou então você pode integrar mais sendo que por vias diplomáticas eu acho e aí faz uma confederação com as outras colônias interessante isso aqui e aí se Deus fala o que eu acabei de falar né aí e ainda dá para anexar Albânia sendo democrática isso que é engraçado mas enfim e aqui estão os conselheiros tá vendo eu tenho eu tenho um monte velho tem um monte Cadê o Francesco eu tinha visto o Francesco em algum canto aqui Cadê ele aqui está o Francesco tá vendo Ok Ok e ele finaliza mostrando os modelos 3D aqui dos caras tá vendo fazendo um famoso tipo use aqui a milícia também cara deram bastante atenção para esse negócio de milícias aqui ó esse cara fizeram até piada com a árvore tá vendo essa é a árvore de focos oficial nova tá vendo aqui ó e essa aqui é a árvore original ó para tu ver a diferença né então os caras paradoxes no começo até no together for victory assim as árvores eram desse tamanho as árvores dos caras lá entendeu e fez os caras foram evoluídos né daí dá para a medida que na alta de lançamento das DLCs não dá para ver a diferença de e de esmero que os caras que os caras botam nas DLCs né da together for victory não tem praticamente nada de útil lá velho enfim e aí e é isso né e é isso aqui está os comentários sendo que tá tudo inglês ah tá aí traduz comentários também ó enfim se você quiser ler eu vou deixar o link aqui na descrição também tem que eu vou também deixar o link do vídeo do vídeo passado porque esse aqui é a parte dois né porque enfim eu gostei desse tema aqui de vídeo de fazer vídeos falando sobre o jogo né fazendo falando sobre esses diários aqui ó olha o tamanho desse negócio tá vendo eu tô rodando o mouse aqui ó não chega não no topo não esse esse foi o diário do desenvolvedor parte dois tem tem outros aqui ó eu clicar no coração de ferro tá vendo aqui tem o da Etiópia né aqui tem o da Etiópia deixa eu abrir ele aqui só para o só por curiosidade né enfim tá aqui tem o negócio da Etiópia também se vocês quiserem eu faço um vídeo disso aqui é isso aí falou e até a próxima e este vídeo foi possível graças aos membros do canal aproveita e seja um membro você também